O bicho do cucurucho, pode matar A gente não aceita nada do cucurucho, filho Ele não é real E aí? E aí, Selva? Tava falando com ele, se a ilha é perfeita, por que a estátua dele não é perfeita? Buenos dias Good morning Vai tomar no cu Caralho, que conversa profunda